Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui as questões vazadas aqui da prova do ETE Integrado 2025.1, as questões que irão cair para vocês no final deste ano aí para vocês, tá bom? Vocês que estão no ano, que vão fazer essa prova aí no final, então comece a estudar por aí para essas questões que estão vazando aqui no canal, que vai dar tudo certo aí para vocês. Eu sou o professor Marcos Toge, do canal Matemática Visual MT, eu vou ajudar vocês aqui com a resolução de questões de matemática, tá bom? Então vamos lá. Supondo que A está paralela com A e B está paralela com B, marque a alternativa correta. Só percebendo aqui o seguinte, essas duas paralelas aqui, essa daqui de cima e a de baixo, essa B com a B, ele diz o seguinte, esse pedacinho aqui, esse ímbolo aqui, ele é semelhante e é esse aqui. Então eu posso falar que eles são iguais, certo? Você vai ver até pela medida, ó, essa medidazinha aqui, essa medidazinha aqui está na mesma posição. Então eu posso falar que X mais Y é igual a 62 graus, beleza? Então do mesmo jeito do lado, ó. Se esse lado aqui vale 2X mais Y, eu posso falar que esse lado é esse lado aqui, ó. Tá? E eles são o quê? Iguais, eu estou de frente para o outro. Então eu posso falar que 2X mais Y é igual a 118 graus. E aqui eu tenho um sistema de primeiro grau, onde eu quero encontrar o valor de X e o valor de Y. O lado que eu vou dar para vocês aqui, ó, aqui nesse Y aqui, eles são iguais, tá vendo aqui como eles são iguais? Então vamos fazer com que eles fiquem negativos. O que eu faço? Eu coloco o menos aqui e troco todos os sinais. O que é X fica menos X, o que é Y fica menos Y, e o que é 62 fica menos 62 graus. Tem que trocar o sinal dos três, tá? Os três de cima. O de baixo é só repetir. 2X mais Y igual a 118 graus. Boto um traço aqui embaixo e vamos resolver, ó. Eu tenho um 2X, tira um X. Fica quanto X? Um X. Eu tenho um Y, gasto esse Y ficar com zero. Morreu. 118 tira 62. 118 tira 62. O que eu vou fazer? Vou fazer a subtração normal. 2 para 8 vai dar 6. 6 para 11 vai dar 5. Então vai dar 56 graus. Aí você olha para o gabarito e procura essa questão. X igual a 56. A única questão que tem 56 aqui, ó, só tem essa, tá vendo? Só a letra B, ó. Então já sei que é 56. E eu sei que a outra vai ser quem? 6. Precisa nem encontrar. Caso queira, é só pegar, ó. Se o total é 62. 62. E o ratinho é 56. Quanto é que dá a diferença? 6. É o que tá aqui, ó. Certo? Mas como você já tem encontrado já a resposta, a questão que tem 56 aqui é essa, já marca logo já a próxima questão por causa do tempo. Só tem uma hora de prova e não dá tempo você estar enrolando para estar perdendo tempo com a questão e não conseguir a aprovação. Tá bom? Então, se curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.